AAAAAAA вним Ai meu deus, galera oque que ta rolando o Homeira acabou de cair no frente a vários supervillois e heróis Ai quer saber o que eu vou fazer? Aaaaaah não 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 Toma Ai não a minha areia Volta aqui Ryder Não você não deveria ter feito isso Por que não Ryder? Você simplesmente roubou a minha moto Passa pass 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 Errou Passa pass pass Homeira é paz Você acabou com o enterro Do maior vilão de todos O inimigo do Paul Patrol E quando ele descobrir isso Você tá, ó Lascado Meu Deus, eu acabei com o enterro do Você acabou Você acabou com o enterro do Haroldo E ele vai Meu Deus, ali São os gangster do Haroldo Cuidado, cuidado, cuidado Peraí, peraí, peraí Antes de tudo Calma, a polícia Não, a polícia Aonde você, aonde você Corre Corre, homem-aranha Pessoal, vai deixando o seu joinha nesse vídeo Porque tá mó loucura O Raider tá super desesperado E o homem-aranha tá querendo pegar ele na bolacha Porque ele roubou a moto do aranha Bora ver se o homem-aranha vai conseguir trollar esse marginal O Raider, devolve a minha moto Tá bom, tá bom, tá bom Eu devolvo a sua moto se você me ajudar a acabar com o problema do Haroldo agora Ai, caraca Tinha que ser Tinha que ser Galera O Raider, ele nunca ajuda os outros Ele só pensa em si mesmo, galera Até na hora de fazer o enterro Olha só, Raider Uhul O homem-aranha vai me ajudar a acabar com o problema do Haroldo Yeah Uhul Uhul Eu nem falei se eu vou ou não Você vai sim Porque você é muito gamadinho na sua própria moto É, tá bom, tá bom Olha só, Raider Eu te ajudo Mas cadê esse tal de Haroldo? Ele já tá por aqui? Ah, cara, não A gente vai ter que seguir até o final do trilho do trem Pra ver aonde está esse tal de Haroldo Nossa senhora, mas tu inventa cada task Tá, olha Mas peraí, 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 peraí Tem uma coisa estranha por ali O quê? São um acampamento Exatamente Será que é o acampamento do Haroldo? O Haroldo adora acampar no deserto Porque ele odeia água Hum, ele odeia água? Da onde você tirou isso, homem-aranha? Porque gato não gosta de água Você já viu um gato gostar de tomar banho? Ah, não E o Haroldo, ele gosta de procriar gatos, cara Por isso que ele é seu vilão Você gosta de cachorro e ele gosta de gato Ele gosta de gato Ah, você não entende nada de boa patrão Agora eu entendi Por isso que ele não gosta da água Ah, o Haroldo vive no deserto porque ele não gosta de água Porque ele é um gato Caraca, ele tá ali mesmo Ele tá ali? Caraca Eu fui atrás do ouro e achei diamante Você achou Cuidado Olha o tamanho da cabeça desse moleque Ele é um cabeçomar Mas não pode falar muita coisa também, não Oh, amarela, para com isso Tá, olha O Haroldo tá ali Você quer que eu acabe com ele? Ah, na verdade A gente não deve fazer isso com pessoas, né? Calma aí Eu tenho uma parada aqui Ele é um vilão Olha o que tem aqui Uma vaca Uma injeção Não, é uma faca mesmo Tô brincando Tô brincando Não vou fazer nada disso com ele não, mano Vamos jogar bolinha nele? Não, 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 não Nossa Ele nem viu, ele nem viu Ele nem viu Calma, calma Deixa eu chegar por trás dele aqui Não pode me ver Calma, calma, calma Calma, calma, calma Olha só, Ryder Eu tô nas costas dele Eu vou na frente dele Distrair ele Conversar um pouco com ele E aí você vem por trás E dá-lhe uma paulada Com o teu taco de beijo nele Beleza? Tá bom, tá bom Vai, vai, vai Opa, fala meu amigo Haroldo Beleza, cara? Fiquei sabendo que você tá com os gatos Produção Toma Vai, vai Toma Foi mal Pronto Acabamos com esse vilão Acabamos com o vilão Toma Pronto Agora eu vou embora Agora eu vou embora Toma aqui, Haroldo Essa foi pra você, seu otário Galera Conseguimos derrotar o Haroldo O super vilão da Pau Pátula Quer dizer Cadê o Ryder? Ele tá fugindo Vai Me devolve a minha moto, Ryder Não Eu prefiro morrer do que perder a vida Você nunca vai me pegar E você nunca vai encontrar a sua motinha Devolve a minha moto rara Da Hot Wheels Nunca Nunca E o Homem-Aranha não vai ter escolha, pessoal Ele vai ter que trollar o Ryder Ryder Volta aqui com a minha motoca, seu marginal Nunca Nunca, Spider-Man Bateu Seu rio de roda Não, 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 não Ai, eu só sou bom com quadriciclos Ai, olha onde eu me meti Não, 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 não Toma Agora eu vou fazer uma trollagem Vou fazer uma armadilha aqui pro Ryder Ele tá ali distraído E agora eu vou simplesmente criar uma jaula E prender ele dentro dela Já sei, já sei, já sei Vou tacar aqui, ó Uma fumaça O Ryder, ele vai na fumaça O Ryder, ele vai na fumaça E quando ele chegar Quando ele chegar ali Eu vou tacar um explosivo nele Pra trollar esse Deve ser Deve ser das minhas ações da Cobase Que eu acabei comprando Ele já vai chegar Eu acho que vai vir de carregamento de helicóptero Pro meu cachorro Yeah Vamos ver Ali, ele foi na fumaça Agora Tem Toma Não Essa foi pra você, Ryder Eu te trollei, seu infeliz Eu não sou traidor Você que é Eu te ajudei a derrotar o Haroldo E você prometeu pra mim Que iria devolver a minha moto Agora Pede pra sair Pede pra sair Não, não, não Fala agora, Ryder Tá bom, tá bom, tá bom Com mais uma condição Ai, caraca O cara fica criando Várias e várias condições Galera, vê se pode Quer saber? Tchau Eu não quero mais Tá bom, tá bom, tá bom Eu entrego sua moto Eu parei com isso Eu já tinha cansado Eu já tava cansado, Ryder Fala, mano Qual é a condição? Não, não tem mais condição A gente só vai ter que pegar um avião aqui Na pista E ir diretamente Sabe pra onde? Pra Cucurucu do Cristo Sua moto está lá Tá em cima da cabeça do Cristo Redentor? Ai, meu Deus Tá, então bora Tem um helicóptero aqui no meu bolso Pode entrar Helicóptero não é avião Mas tudo bem Vambora Vai, acelera Jesus Eu não sei dirigir o helicóptero Cuidado, Homem-Aranha Ryder Ai, cuidado Não, não, não Você vai bater Não, toma cuidado com as árvores, Ryder Não, 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 não Você passou cortando o cabelo dela nas réguas Cuidado I have parachutes No, não, não, não I neither do I Homem-Aranha Homem-Aranha A sua moto eu vou te devolver Ryder, nós quebramos todos os nossos ossos pra você Caraca, passou três, quatro, cinco aventuras numa só, Homem-Aranha Sim, cara Você vai poder criar vários títulos incríveis Ryder, será que a gente consegue aparecer lá em cima do Cristo Redentor agora com a nossa super magia de bola de cristal? Conseguimos sim, quer ver? Vai Uou Uou Tá aí, eu não falei que tava aqui? Pronto, agora você me deve outra Te devo outra o quê? Outra ajuda Não Tchau, seu otário Não Quero você sair daí agora Infeliz Não me deixa aqui, Homem-Aranha Yes, seu infeliz Ai, ai, ai Não A minha moto voou Galera, pelo menos o Homem-Aranha conseguiu recuperar a sua moto E a gente se divertiu pra caramba com essa aventura Eu espero que vocês tenham curtido Tchau